Gibi nossa turma, barril, Rafa e cabeção, em férias na praia. Ah, que maravilha! Depois de meses aguentando os alunos, férias na praia. Longe das confusões do barril, longe das bobagens do cabeção, sem as argumentações do Rafa. Ai, ai, que beleza! Barril, você acertou essa bola em mim! Professora! Barril, o que você está fazendo aqui? A gente veio em uma excursão. Excursão? Sim, e não é só eu que estou aqui não. Cabeção, Rafa, Bulldog, Ricardinho, Cenoura, meu vem deitar aqui! Aham! Papa, vila, o mar é tão grande! Sim, imagina o tanto de coisa que tem aí debaixo d'água. Pena que não tem como a gente respirar debaixo d'água, senão dava pra gente sair explorando. Já pensou? Menino, escutei vocês falando e lembrei dessa minha invenção. Ah, vai dizer que foi o senhor que criou os chicletes. Não, não, a goma de mascar é muito mais antiga do que eu, mas eu inventei os chicletes de oxigênio. Chiclete de oxigênio? Sim, essa notável invenção faz com que possamos respirar debaixo d'água. Basta mastigá-lo enquanto mergulhamos, que ele vai liberando oxigênio. Papa, vila, que da hora! Sanduíche! Então dá pra gente andar debaixo d'água e explorar o que quiser? Sim, sim, daria. Se vocês não fossem crianças e o fundo do mar não fosse tão perigoso. Hã? Meninos? Meninos? Papa, vila, como é legal aqui no fundo do mar! Sim, mas não sei porque o barril quis que a gente viesse de sapatos pra cá. Claro que tem que vir de sapatos, vai que a gente pisa em um ouriço do mar? Esse tal ouriço do mar é um peixão bem grande, de cor cinza e com os dentões bem afiados. Não, isso daí que você descreveu é um tubarão. Esse é bem mais perigoso que os ouriços do mar. Então eu acho melhor a gente correr. Hã? Tubarão! E o quê? Corre! Hã? Olha, vamos se esconder nesse navio lá pra cá! Credo, isso daqui tá parecendo um navio pirata! Que nada! Acho que era um navio onde o pessoal estava num baile à fantasia. Por que você acha isso? Porque os esqueletos estão todos fantasiados. Hã? Ai, meu sanguinhos! Barril, cabeção! O tubarão foi embora! Vamos sair daqui? Porque esse navio tá balançando demais e tá perto de um abismo! Sim! Tá perigoso cair nesse abismo marinho! Ô, peraí! Papavila! Achei um baú cheio de bolinhas de gude e aquelas moedas de chocolate! Ah, que porcaria! As bolinhas de gude estão todas amarradas umas nas outras! E ainda tem um furo no meio de cada uma! E as moedas de chocolate, o papel que embrulha elas não sai! Ai, acho que o chocolate está estragado! Porque essas moedas estão duras pra caramba! Vou levar só uma bolinha dessas de gude pra colocar na minha coleção! Cabeção, por que você demorou tanto? Ah, perdi tempo lá atrás! Tinha achado umas coisas inúteis, sem valor! Toda essa correria me deu uma fome! Ô, amiguinhos! Vocês disseram fome? Com alguns trocados, vocês podem experimentar o mais delicioso! O mais saboroso hambúrguer de Siri! O Siri Cascutum! Bob Esponja, vê se para de enrolar e vai fazer os hambúrgueres dos clientes! Ô, Lula Molusco! Você não percebeu quem temos aqui? Barril, Rafa e Cabeção! Os meninos do GB nessa turma! Ah... Ah, grande coisa! Pra completar a turma do desclassificado, só está faltando... Um sanduíche? Barril, Rafa e Cabeção! Agora não falta mais nada! Como vocês estão respirando embaixo d'água? São esses chicletes de oxigênio que o nosso vizinho, o Dr. Cucu Louco, inventou! Toma, dá esse aqui pra sem de experimentar! Aí ela vai poder tirar um pouco aquele capacete! Legal! E os hambúrgueres de Siri? Vai sair um pra gente? Precisa pagar antes de comer! Ah, mas eu não trouxe dinheiro! Peraí, deixa eu ver se eu tenho algum dinheiro aqui no bolso... Ah, não tenho nada! Só essa bolinha de gude que eu achei vindo pra cá! Uma pérola enorme! Isso vale uma fortuna! E o Bocó ali tá achando que é uma bolinha de gude! Se eu conseguir mais dessas, ficarei bilionário! E posso dar adeus a este emprego! E ainda ia mudar para bem longe de Bob Esponja do Patrick! Não tem problema não, meninos! Eu... Você disse que achou essa p... Quero dizer, essa bolinha de gude, né? Tinha mais onde você achou essa? Sim, tinha um monte delas! Eu achei quando a gente tava vindo pra cá! Pode ficar pra você! Ah, eu adoro bolinhas de gude! Me mostra onde você achou essa! A gente até mostraria! Mas temos que voltar pra casa, porque estamos com fome e... Imagine voltar! Eu pago quantos hambúrgueres de Siri vocês aguentarem comer! Se é assim, a gente fica! É... Lula Molusco! Você vai deixar todo o seu salário do mês aqui no caixa do Siri Cascudo! Aquele moleque com cara de barril comeu quase todo o nosso estoque! É... O senhor está adorando isso, não é mesmo? Eu estou admirado! Você não pagaria conta nem para um parente seu comer aqui! Quanto mais para estranhos! Estou achando que tem algum interesse obscuro nessa sua atitude! É... Imagine! Eu só estou colocado em prática a minha hospitalidade e cortesia para com os visitantes! Faria isso para qualquer pessoa sem interesse nenhum! Sei! Sei! Faria, você me deixou muito feliz! Eu adoro quando as pessoas apreciam o meu hambúrguer de Siri! É... Sim! Agora que estão com o bucho cheio... Opa! Digo... Agora que estão satisfeitos, que tal irmos até onde estão as bolinhas de gude? Puxa, Lula Molusco! Não sabia que você gostava tanto assim de bolinhas de gude! É... É o novo hobby que eu tenho! Jogar bolinhas de gude! Esquisito! A gente veio por esse lado! O navio onde as bolinhas de gude estavam, fica no caminho! Sim! Mas está perigoso entrar naquele navio, porque ele está bem na encosta do abismo! Então, é melhor a gente ficar aqui e esperar o Patrick voltar! Onde o Patrick foi? Ele falou que ia buscar uma bola de futebol americano para a gente jogar com ele! Não! O que esperar que nada! Vamos lá buscar as bolinhas! Nossa! Nunca vi um adulto gostar tanto de bolinhas de gude desse jeito! Também nunca vi! Vamos logo buscar essas bolinhas de gude para o Lula Molusco! É só a gente ir caminhando por aqui! Acho bom a gente não ir caminhando, não! Como assim? Acho bom a gente ir correndo! Ah, ah, tubarão! Ai, meu sanduíche! Vocês começaram a jogar futebol americano antes de eu trazer a bola? Já está todo mundo correndo? Oi, seu tubarãozinho! Patrick! Rápido! Impressa aqui essa bola! Ei! Tubarão! Ei! Aquele tubarão levou a minha bola embora! Pelo menos a bola me levou de virar comida de tubarão! Sim! E olha ali! Chegamos no navio onde está o baú cheio de bolinhas de gude e moedas de chocolates estragadas! Tá, que maravilha! Minha liberdade está a poucos passos daquele navio! Ei, pessoal! O tubarão levou a minha bola embora! Mas eu achei essa aqui, ó! Será que dá pra gente jogar com ela? Isso aí é uma bola de canhão de ferro antiga! Deve ter sido usada pra afundar esse navio! Tá muito pesada! Não dá pra jogar, não! Opa! Sanduíche! A bola de ferro bateu no navio e empurrou ele pro abismo sem fim! Olha o que você fez, seu imbecil! Nunca mais teremos acesso ao navio e ao baú que estava dentro dele! A única que sobrou foi essa aqui! Sim, Lula Molusco! E como ela pertence ao navio, não é bom você ficar com ela! Ela vai junto para o abismo! Calma, Lula Molusco! Já que você gosta tanto de bolinhas de gude... Toma! Pode ficar com esse saquinho cheio delas! Oh! Um saquinho cheio de bolinhas iguais àquela? Sim! Só que... Estou rico! Estou rico! Estou rico! Estou rico! Só que essas eu não achei no fundo do mar! Essas eu comprei por 10 centavos cada uma na venda do seu nirto! Lá no nosso bairro mesmo! Não fala nada não! Deixa ele ficar feliz! Estou rico! Estou rico! Pelo menos até abrir o saquinho! Sim! Aguarde a cena dos créditos! Sanduíche! Esqueci o último chiclete de oxigênio na mesa do Siri Cascudo! Ah, que beleza! Um chiclete! E aí, galerinha do Gibi! Você que gosta das nossas aventuras, dá pra compartilhar com seus amigos! É só clicar aqui nessa setinha e mandar pelo WhatsApp! Sim! Quanto mais gente ver as nossas aventuras, mais desenhos novos vão ser feitos e postados aqui no canal! E só aí! O Cabeção já tá compartilhando com todo mundo! Sim! E se você ainda não é inscrito, venha fazer parte com a gente! Valeu, galerinha! Até a próxima, pessoal!